No primeiro episódio, conhecemos as 20 garotas selecionadas para a segunda temporada do Brasil's Next Top Model. Quatro candidatas são eliminadas logo depois das entrevistas. E no primeiro ensaio fotográfico, as modelos colocam a vergonha de lado para uma campanha contra o câncer de mama. Ao final, conhecemos as 13 finalistas da nossa competição. Quem será a mais nova top model brasileira? Top Model Who's next? Top Model Top Model Who's next? Top Model Nossa, assim que as vão parou em frente à casa, já ficou assim. Nossa, que casa linda! É uma vitória, é uma conquista, sabe? A gente lutou tanto para isso, a gente torceu tanto, rezou tanto, sabe? Parece um bando de criança, correndo de um lado para o outro. Quando nós subimos para os quartos, a gente chega, aquela bolsa de maquiagem, ainda vão lotar, bolsa grande, lotada. Tem treto na casa, tem câmera. Nossa, que casa maravilhosa. Tendo em cima Tendo em cima Tendo em cima Tendo em cima OCHE Tendo em cima A interminação foi bastante tensa para a gente, para todos nós. Eu estava muito nervosa, eu acho que eu estava até comentando com as meninas que eu não sabia se eu ia, se eu ficava. O André, ela tem uma beleza de traços indescritíveis. Ela poderia sim ter ficado na casa, sabe? E foi muito triste, porque eu achava elas muito lindas também. Eu achava a Andréia muito bonita, a Tati, a Stephanie também. A Tati é uma pessoa muito verdadeira, muito polêmica. Ela não tinha vergonha de falar o que ela pensava. E acho que foi por isso que eu me aproximei dela, porque eu gosto de pessoas assim. Eu acho que a Stephanie levou um pouco mais a sério a iluminação, acho que eu fico mais triste. Eu queria pelo menos ter a oportunidade de ir na casa. Não sei qual foi o critério de jurados que escolheram isso, mas tudo bem. Você tem que ter experiência e gabarito para fazer esse tipo de questionamento, atitude de modelo. Tá? Parabéns, você continua no disputo do Brasil's Next Top Model. Jogar por uma foto é uma coisa, mas aí o caráter de uma pessoa é outro. Então é muito fácil. Quando a câmera está ligada, sem mãozinha. Quando a câmera está desligada, fala a mão. Acho que não tem ninguém melhor do que eu. Eu tenho o meu jeito de me vestir, eu tenho o meu jeito de agir. E vai ser assim nas provas. A gente vive falando, Pia, você não é gorda, você é gostosa, é diferente. Suprelíaca 11.8. E a que eu mais me surpreendi assim foi a Flávia. Quadril 96.6. Eu nunca pensei que ela tivesse 96 de quadril. A gente tem isso na cabeça, que a gente sempre está gorda. Por mais que a gente esteja mais gérrimo, a gente acha que a gente está gorda. Corre, equipe, estande da perna. Parou. O visual certo é que respeita o seu estilo. Fiquem lindas, vocês têm 10 minutos. Uou! Olha, olha, olha. Já estou linda, meu bem. Quando a gente vai fazer um casting, quando a gente vai se apresentar para alguém, uma coisa super importante é o seu estilo pessoal, que é do que a gente vai falar hoje. Para fazer isso, a merislama da Boa da Chape. Uou! 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 Nossa, parece mentira. Mas é porque eu tinha lido sobre ele antes de vir para cá, só que eu ainda pensei assim, ah, não, a gente não vai conhecer. Aí ele aparece assim, ah... Bom, para mim, assim, quando a gente faz o casting para começar a preparar o desfile e tudo, o que mais me chama atenção quando as meninas começam a chegar, eu acho que é o rosto, né? Então, essa primeira imagem que a modelo lá dá para a gente, quando ela chega, eu acho que é a imagem que fica. Ah, o homem deu umas dicas para a gente, né, de como se apresentar, em que é isso. Tem que estar sempre com o cabelo bonito, uma maquiagem básica, uma roupa que valorize as partes bonitas que você tem. Quadril de uma mulher para fazer um desfile da Rosa Chá. Quando? Então, eu acho que é muito relativo isso. Claro que a gente, quando quer mostrar a roupa, a modelo, ela é magra, para a roupa aparecer, né? Agora, existem modelos que têm um quadril um pouco maior, mas que elas se movimentam de um jeito muito particular, especial, que ele desaparece. A gente tem que estar sempre pronta aqui. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Vai! É, eu acho o sapato pesado para a roupa. Eu acho que a blusa desvalorizou um pouco você, assim. Imaginem junto comigo. São Paulo Fashion Week, um dia importante, finalzinho da tarde, o grande desfile da coleção nova da Rosa Chá. Vai estar toda a imprensa dentro dessa sala e você tem que estar lindo. Você tem cinco minutos para se montar com a roupa de qualquer pessoa que você quiser, que está dentro da casa. Vocês só não podem, de jeito nenhum, falar, estourar o tempo ou se montar com alguma coisa que seja a sua. Só uma pergunta, só em relação ao sapato, porque é difícil saber o número de pé, nada. Isso é um problema de vocês. Respirem fundo. Um, dois, vai! Um, dois, três, três minutos e meio, pensem em como vocês se vestiriam. Na troca de roupa de um desfile, tempo é tudo. Eu acho que está bem bacana, está vestido bem, eu acho que está legal. Acho que o chá, ele dá um charvezinho também. O cachecol, ele tem um pouco de informação, né? Ele tem os crochês todos, é na realidade. Mas acho que no conjunto ele está bacana. Eu acho que assim, o fato de você estar com o vestido comprido e a rasteira é ok, só que o vestido, ele ficou curto, né? Eu acho que ele, mais comprido, arrastando no chão, ele ficaria mais chique, mais bacana, mais elegante. Então, eu acho que o vestido, ele está super bem, assim, ele está curto, está bacana. A minha sensação só é que o cinto, ele está muito chamativo, sabe? Na minha sensação, a estampa é muito forte, né? Mas eu acho que a proporção, ele te deixa bacana. É, eu acho o sapato pesado para a roupa. Eu também acho que o cinto briga com o sapato. O que a gente está pedindo é assim, na dúvida, seja cu e cinto. Eu sei que vocês foram pegando o roupa uma da outra, né? Mas, de uma certa forma, eu sinto que ele te aumenta um pouco. Toma a voltinha para a gente. Bom, eu gosto da calça, gosto do sapato. Eu acho que a blusa desvalorizou um pouco você, assim. Mesmo esse comprimento que é desforma, o vestido, ele valoriza as suas pernas. Eu acho que ele realça, ele te alonga um pouco mais, porque você não é muito alta, né? Dá uma voltinha, por favor. Bom, eu acho que o vestido, ele está na proporção legal também, está mostrando perna. Me incomoda um pouco o sapato. Eu acho o sapato um pouco pesado para a delicadeza do vestido, né? Ele avalia o estilo de cada pessoa, né? E como você se porta, assim, agindo sobre pressão também. Para cinco minutos, eu acho que até que todo mundo se saiu bem. A pior menina, a que mais se deu mal na prova, foi a Flávia. Você. Um passo à frente. Peguei a primeira blusa que eu vi, uma coisa colorida. Nada a ver, assim. Tipo, eu nunca usaria a roupa que eu usei hoje. Eu acho que você meio que se vestiu para ir para a escola, assim, sabe? Tipo, de um jeito muito simples, né? Então, foi bom para aprender a ter controle. Por mais que tenha pouco tempo, eu vou estar na cabeça o que eu quero e buscar, né? Eu acho que muitas de vocês se deram, seguiram, né? Nesse pouco tempo, fazer uma produção bacana. Mas a gente tem que escolher uma, né? Na minha opinião, acho que quem se saiu melhor na prova foi a Isabel. Isabel, a Flávia. Eu fiquei surpresa mesmo, né? Porque eu achava que até quem ganharia era a Pri, porque ela estava, sei lá, estava básica e estava mais à noite também. Limite certo do brilho, do glamour, valorização do seu corpo, tudo isso faz com que esse conjunto dê certo, assim. Uma coisa legal é que essa prova dá um presente para você. Na realidade, ela te dá dois presentes. Então, você vai ganhar um vestido da coleção nova da Rosa Chá. E além disso, você pode escolher três amigas suas para jantar no Chakras com você hoje à noite. O vestido roxo caiu super bem nela. O tomo de pele com o vestido foi perfeito. Eu achei bacana a escolha dela, sabe? Eu acho que a Bel levou em consideração as pessoas que ela tem mais proximidade. Seu presente. Espero que você goste. Então, agora eu queria que vocês se recolhessem, trocassem de roupa e voltassem ao lado da piscina para a nossa última conversa. As vezes, quando a gente tem alguma atitude, por exemplo, como foi a minha atitude no caso com a Flávia, se você não gostar da sua foto e você achar que eu te expus demais, eu pago um mico para você. Aquela atitude era muito mais para dar um punch na Flávia, para que ela entrasse dentro do estúdio decidida realmente a ganhar a prova ou a não ser eliminada. Infelizmente, eu senti que na realidade foi o que aconteceu, foi o inverso. Mas eu tinha me comprometido que se a sua foto ficasse boa, muito boa, além de você continuar na casa, pode se preparar porque você vai pagar um mico para mim. Mas a sua foto foi muito boa. Se ele está disposto a desafiar alguém, ele também tem que arcar com as consequências, caso não saia do jeito que ele tinha esperado. Então, hoje, eu pago um mico para você. Se eu tiver que pagar mico de fazer vocês serem modelos, eu vou pagar até o final da temporada. Mas eu vou conseguir. Muito obrigado. Eu vou tentar juntar as minhas experiências mais recentes e voltar no próximo trabalho. Quando a música começou a tocar, eu achei ótimo porque a gente está sentindo falta de música, de barulho, sabe? Eu, particularmente, sou uma ouvida à música. Não teve nenhum tipo de problema com convivência, nenhum, assim, nenhuma menina isolada. Muito pelo contrário, quando elas estão, quando tem alguma quietinha, a gente vai lá e aproxima, entendeu? Essa parte aí é onde eu fico mais sozinha e tal. Porque uma pessoa que ela estravava muito durante o dia, ela acaba estravazando um tom que às vezes ela faz mal para as pessoas. E as meninas todas pulando e dançando, jogando na piscina. Nossa, achei restaurante maravilhoso. Tem tudo a ver comigo, sabe? Buda. Nossa, achei lindo. A nossa chefe preparou um menu especial para o jantar de vocês, hein? E o fato de eu ter sido escolhida, é óbvio que eu adorei. As outras meninas ficaram muito felizes. E eu acho que, claro, se eu ficasse, eu ia ficar chateada. Ah, todo mundo quer sair da casa, né? É tipo, meio óbvio. Não fiquei nem um pouco chateada dela não ter me chamado para jantar, mesmo porque eu estou de dieta. Eu sinto falta de telefonar. Eu sou filha única, então minha mãe sente muita falta. Ela fala, né? Eu falei da Fernanda! Quem que ele é? Flores mortas ainda são flores. E eu acho que a prova de mais vamos ser nós mortas, tentando ser bonitas. Eu sempre quis fazer isso, então, se for isso, eu vou ficar muito feliz. Eu espero que eu me saia bem. De todas as meninas, talvez tenha sido uma menina que não tenha conseguido externar o que estava sentindo. De vez em quando a moda, em editorial, passa por caminhos que a gente nem imagina. É muito raro, mas algumas vezes na vida de vocês, como modelo, vai acontecer de vocês terem que ser enfeiadas para poderem serem fotografadas. Todos os estilos podem caminhar pela moda, e hoje o nosso trabalho vai ser em cima disso, desse universo dark, dessa coisa mais pesada. A gente vai contar com um maquiador que é responsável por uma série de trabalhos em cinema de terror. Ele é genial. Queria apresentar para vocês, Capel. No seu trabalho de cinema, assim, quando você trabalha com os atores, o que você acha que é a maior dificuldade do ator entrar nesse universo é que ele é imaginário. Que pra gente ele não existe, dos vampiros, dos monstros. Qual é a maior dificuldade de quem está fazendo o personagem? O que define, na verdade, o efeito especial é mais o contexto que você coloca sobre a cena, do que o efeito em si. Então é importante que o ator esteja condizente com o efeito que está sobre ele, que ele atue junto. Alguma coisa ou algum conselho em especial para as meninas antes que elas comecem o trabalho? Disciplina. Disciplina. Primeira palavra que ele falou. Obrigado, Cámen, obrigado. A gente vai poder experimentar estar morta, louca, ser uma vampira ou um diabinho. É um novo homem, quem sabe? Fêner. Um novo homem fêner. Pra cada uma precisa buscar uma nova inspiração, uma coisa que combine com a personalidade de cada uma delas. Vai fotografar. Uh, é, só, só. Eu acho que a minha principal dificuldade foi trabalhar a expressão facial. A gente acaba concentrando toda a energia no corpo, e aí não podendo usar o corpo, usar só o rosto, é muito difícil. Agora vem, gato. Traz as mãos pra cima, e isso, quase frágil. A gente teve um desafio maior de parecer linda, estando feia, rasgada. Tenta olhar sempre profundamente pra câmera. De novo, solta. Um, dois, três, vai. Abre os olhos, que o olho tá bem preto. Abre os olhos, abre o olho. O olho tá fechado. Solta todo o olho, pra um, dois, três, você. E olha. Normalmente, eu tenho uma linha de... Agora eu quero ver. Só. Aí, você olha e você... E agora? Levante a sobrancelha, abre o olho, relaxa a boca. Isso. Sim, gato. O padre até deu mais um toque com relação... A expressão é facial mesmo, juntar tudo, englobar tudo, junto com a mão, junto com a roupa. O olho tá fechando. De todas as meninas, talvez tenha sido uma menina que não tenha conseguido externar o que estava sentindo. Foi... Alcançar a cara de brava que era pra ser feito, sabe? De ver. Faz milhões de coisas que você pode fazer. Procure. Me dá algumas coisas. Não foi legal, assim. Foi fraco. Pra mim, pro meu gosto, foi fraco. Ai, gente, isso aqui mata o meu coração. Eu pus sangue no olho e aí, na hora que abre, não dá pra enxergar nada, fica tudo vermelho. Daí, chorando sangue, estourando lágrima de verdade. Daí, fiquei tremedeira. Acho que eu tava vivendo mesmo o que tava acontecendo, sabe? Ela foi profissional, ela tava disponível, mas ela não se entregou. E grita! Quando você tá mexendo na mão, você tá mexendo na mão assim. É mais assim, você se defende. Tá. Eu tenho uma voz mais forte, eu perco a voz muito rápida, então... Tinha que pegar aquele fôlego todo e fazer e gritar. Ai... O seu grito fica na garganta e nas mãos. É, e ele tem que ficar no olho. Olhar. Foi ótimo. Super, meus pais. Sim. Berrei. 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 Eu tava preso, eu soltei. Foi ótimo, porque eu berro mega bem. Hoje a Flávia entrou dentro do estúdio, virada no diabo. E foi a melhor delas no grito. O olhar dela enquanto ela gritava, demonstrava pânico total. B É um desafio, tu vais aprender a agir e a te comportar de outra maneira. E as minhas narinas, elas inflamam, inflamam, inflamam. Ah, se vira um dragão, se ela se vira um dragão. Deixa o peito. Vai, Bel! Vai com raiva, Bel! Vai, vai mais, mais, Bel, vai! Não consigo, me desculpa. Não tem problema. Não é melhor parar. Não, não é melhor parar, não. Eu não consegui fazer isso. Não, não, mas você desistiu de mim? É. Não, Bel, não. Nós temos um limite que a gente consegue passar. Isso, vai. Tenta mais, Del. Mais. Não consigo fazer isso. Você não está com ódio? Mas eu sei, mas eu também não estou. Mas... Fico com ódio fácil. Tudo mentira. Vamos fazer. Você vai conseguir fazer esse olho de ódio. Vamos lá. Se você não conseguir dessa vez, eu vou tentar mais uma vez. Eu não vou desistir de você fácil, Bel. Você é muito linda, cara. E você tem tudo para dar certo. Eu não vou desistir. Eu chego no meu limite, sabe? Quando eu falo, não dá mais. É porque não dá mais. Grito! Acho que está todo mundo respeitando todo mundo. E a gente estava combinando sobre o telefone. Dividir esse tempo. E no caso, sobrariam alguns minutos a mais para uma. Quatro minutos para cada uma. E o que restar, a gente deixou para a Nina poder falar com os filhos dela. E o que restar, a gente está todo mundo. Eu só posso falar três minutos. Não. Quatro minutos. Então, tchau. Mãe, sou eu, Isabel. O que foi, Isabel? Eu tô com saudade, né? Isabel, você quer ir embora pra casa? Não. Sérgio? Mas eu fiquei com muita dó da Nina, porque ela tem as crianças em casa, né? O marido, e não deu pra ela falar. Acho que basicamente, enxergar em si, no teu trabalho, no teu rosto, o que foi pedido. Então, assim, a gente tá aqui na insistência com você. A gente quer você e você não quer a gente, é o que tá parecendo. Mas a partir de agora, quem tem que tomar essa decisão é você. Olá, meninas. Tudo bem? Agora eu vou apresentar pra vocês os nossos jurados. Érica Palomino, jornalista e consultora. Duda Molinos, maquiador. Dudu Bertolini, estilista. E Capel, maquiador de efeitos, trabalhou com vocês nesse último ensaio. O que eu fiquei sabendo, vocês adoraram a casa, já estão bem ensaladas. De primeira, no primeiro workshop, vocês conheceram um estilista maravilhoso, que é o Amir Slama. Na verdade, ele foi lá conversar com vocês sobre estilo pessoal, como é importante a modelo ter estilo, saber se vestir bem. Aliás, eu gostaria de saber, assim, será que vocês vieram com as suas melhores roupas hoje? Porque vocês sabem que nós somos os seus clientes. Toda vez que vocês vierem pra sala de iluminação, vocês devem vir impecáveis. Uma será a vencedora. Ganhará um contrato com a agência Ford Models de 200 mil reais, um editorial da revista Vogue e um carro zero quilômetro. Flávia Gilson. Essa é a sua melhor foto, as suas três melhores fotos. O que você achou, Flávia? Eu acho que faltou um pouco mais disso. Faltou bastante. Então você sabe disso, você tem noção de que falta. Por que então que você não deu, não pôs pra fora? Pela segunda semana, eu confesso que eu me desapontei com o resultado das suas fotos, porque eu acho que você pode muito mais. Dei meu máximo, acho que dá pra garantir uma semana, eu não sei. Agora colocaram esse cabelo estranho em mim, que eu praticamente nunca fiz foto com cabelo, eu sempre uso careca. A peruca te atrapalhou? Não, acho que fugiu um pouco da malana, acho que foi até melhor a peruca, eu acho que não, não me atrapalhou nada. Eu particularmente acho que não te favoreceu. Eu acho que basicamente enxergar em si, no teu trabalho, no teu rosto, o que foi pedido. E ele não consigo enxergar em nenhuma das três fotos o que foi pedido. Eu não acho a sexy, eu não consigo identificar a sexy, a assustada ou a... Era a linda, a maldosa e a assustada. Acho que eu fui mais amante. Eu não gostei de nenhum. Ela pelo menos foi direta. O que você tinha que fazer? Explorar o que mais poderia ser visto, que seria o brilho do olhar, a expressão do olho. É um caso típico de exercício diante do espelho. O que eu gostei mesmo foi desse look. Acho que é bonitinho. É verdade. Eu acho que eu fui bem, sim. Nossa, Línia, mas que look. Eu tô neutro, tô com calça neutra, mas é mais o sapato que chama um pouco de atenção, mas eu tô. Essa é a sua melhor foto. Na minha opinião, eu acho que o seu ensaio foi o melhor ensaio de todos os meninos até agora, que a gente viu até agora. Eu acho que as três fotos são boas, são três momentos diferentes que mostram a sua vencedilidade, que mostram o seu potencial. foram as fotos que soube usar, no caso, o sangue, por exemplo. E não que todos tivessem o sangue, mas soube usar o recurso que ela tinha em mãos, para poder fazer... Sem ser óbvio, né? Sem ser óbvio. Obrigada. Acho que eu acho que é o melhor. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Acho que eu desenvolvi dentro do que eles pediram, mas eu vou precisar trabalhar isso mais. Essas são as suas melhores fotos. Quando você sai do seu plano seguro, você não rende. E ao mesmo tempo, fazendo o que você faz melhor que a tua expressão, você é muito boa. Você é muito boa. Fiz o que eu curte, mas acho que eu não saí tão bem quanto eu gostaria de ter me saído. Eu fiquei sabendo que, enquanto você fotografava, você ficou bem contida, você não conseguia desenvolver. E por quê? Porque eu estava conseguindo me soltar direito, pelo fato de estar carregando a responsabilidade de interpretar aquele personagem que eu estava carregando. Então, eu estava nervosa e não conseguia alcançar aquilo que eu queria, realmente não conseguia alcançar. Oi, Luana. Tudo bem? Essas são as suas melhores fotos. Olha, é... Olha, você tem uma personalidade ótima, que é ao vivo, falando e conversando, se mexendo, você é uma coisa. Não tem uma foto, não é certo? Mas nunca imaginei na igreja que eu fosse fazer esse tipo de foto. Talvez seja uma fase, porque na verdade eu sempre achei muita dificuldade em fazer coisa mais sexy. Estou até surpresa que realmente... Não, uma coisa é você fazer uma atitude que demonstre mais sexualidade. Outra coisa é você imprimir sexualidade. É, mas na verdade eu acho que é uma coisa. Bem, bem não. Eu fui do mal hoje. O que você escolheu o suspensório? Para todas as perguntas que a gente tem na vida, nem todas tem resposta, não é? Ah, pode. Acho que a mesma coisa acaba com o suspensório. E eu acho que não te valorizou, por isso que eu estou te perguntando, só isso, tá? Essas são as suas melhores fotos. E por sinal, são ótimas fotos. Muito boas. Eu acho que você tem uma velha teatral, naturalmente. Uma coisa atriz, que é super forte. Esse editorial é uma prova disso. Pensa numa coisa muito assustadora. Adorei o ensaio, adorei a produção, desde os maquiadores até o fotógrafo. Foi muito bom, muito protegido. Você ficou mais diferente, a gente teve dificuldade de reconhecer, ter que ler seu nome para ver quem era. O que você achou? O que você achou? Ficou bem diferente. E o que foi pedido para você na foto dela? Mais rainha, mais poderosa. Talvez a boca favoreceu. Eu discordo, acho que a boca é o que a foto tem de pior. Em especial a boca da segunda, que remixa a boca da primeira, que também já não era boa. Você tem que tomar cuidado especial com a boca. O rosto é a arma mais sutil de todas, gente. Tá nervosa? Por favor, uma pausa de piedade. Essas são as suas melhores fotos. Eu gostei. Hã? De verdade. Essa daqui, eu acho que todas eu imprimo um rosto muito boa chuga. Eu acho que eu podia ter aproveitado também mais o meu olho estranho. 100% de razão. É, eu amo. A minha sugestão para ti é que sabedora de que o rosto redondo está no momento forte na moda, tentar deixar ele o mais delgado possível. É o que eu estou buscando no programa. Alguém que vá te dando dicas disso, olha, tem isso que trabalhar isso, tem isso que trabalhar aquilo. De um modo geral, eu acho que eu fui bem sim. Essas são as suas melhores fotos. A minha boca natural, ela é aberta, assim, meio que aberta. Quando eu fecho, ela fica... não fica natural. Na verdade, como você não gosta da sua boca fechada, isso pode ter criado um vício de pouco fechar a boca. Eu acho que sim, né? Mas as pessoas não gritam de olho aberto. Aí você está feliz, grita de medo e não tem olho aberto. Tem medo, né? Tem medo? Você pediu para parar a sessão de fotos, Isabel, é verdade? Eu pedi porque eu fiquei... Você é uma vez? Não tem tempo se eu continuasse fazendo... O céu é o limite. Gata, imagina se eu te chamo para um trabalho, e o primeiro trabalho que você vai fazer comigo, começa a tirar a foto e você fala, não, para que é meu limite. Ah, ainda tem mais uma, um outro... Isso é um filme muito sério, né? Não, e outra. Profissionalmente, eu tiro... Quem tem que dizer para você se você está bem, se tem que parar, se você faça o seu limite, é o cliente, é o fotógrafo, não você. Isso, vai, tenta mais, Deus. Mais. Se eu não tivesse sabido que você queria desistir no meio das fotos... Não dá nem para perceber. Não dá nem para perceber. Só para saber. Não acredita na gente. Então, assim, a gente está aqui na insistência com você. A gente quer você e você não quer a gente, é o que está acontecendo. Mas a partir de agora, quem vem tomar essa decisão é você. Ah, eu adorei o ensaio. Muito legal. Eu acho que você foi uma das poucas meninas que... Uma das poucas que soube fazer. Que soube se divertir fazendo e depois ouvindo, as pessoas souberam que você foi a que mais gritou dentro do estúdio. Que valeu. Você vê que realmente a foto teve mais atitude e você foi uma das meninas que melhor fez, né? Eu acho essa foto literalmente um susto. Não gostou. Ela não está de bonita na primeira, ela não está de assustada na última e ela não está de... Se deu bem nesse ensaio, as meninas ficaram espirituosas, se tiveram um senso de humor. Muito mais que você tentar fazer a bonita, você tinha que ter uma atitude, entrar no personagem e se divertir. A maioria delas não foi capaz. Eu acho essa foto literalmente um susto. Muito um susto. A maquiagem, o resultado, foi um dos mais bacanas, mas a atitude dela eu acho que não foi legal. Eu acho que ela está presa. Na primeira foto ela está até parecendo a Bruna Sotilha. E na terceira ela está dando tchauzinho no Boulevardo, as carteiras. Mariana. Então essa teu crédito, eu me empolguei com ela, tá? Eu preenchi a cara dela inteira. Ela devia levar isso como uma vantagem, né? Meus olhos não abriam por causa da maquiagem. Minha boca não mexia por causa do latex na minha cara toda. Foi a única, até agora pelo menos, que desviou o olhar da câmera e olhou para o foto de atenção da foto, que são as mãos alimentadas. Super criativa. Nenhuma está sentindo dor. Elas estão machucadas, estão sangrando e nenhuma está sentindo dor. Nenhuma passa dor, que é importante tanto para, não nesse caso, mas para um filme que tenha efeito especial. É importante você entrar na personagem e passar o que a personagem está sentindo. Ela não está de bonita na primeira, ela não está de assustada na última e ela não está de... Ela não está de nada na segunda, ela está engraçada. Mas eu acho uma tragédia das três, assim. A gente saiu muito mal, mas também está longe de se destacar. A foto do meio, eu acho que ela tem uma intenção. Realmente a primeira foto, ela também está vazia. Essa aqui, ela pelo menos está com a linha de mar. É. Agora a foto do meio, vamos ter como rodar aqui com a velhinha, né? Eu achei o rosto dela super redondo. A linha está feliz, né? Parece que ela está descendo da montanha russa, né? Nossa, a última eu gostei bastante. A última? É com medo, gente. Porque isso aqui é uma oportunidade que muitas querem. Você está aqui, você quer aproveitar isso. Agora, se você chega lá e depois desiste de novo, cara, aí é sacanagem. Isso aí, também, você está fazendo um grupo e é um monte de sustento. Gente, ela simplesmente, na terceira foto, ela falou... Ah, estou no meu limite, quero voltar para casa. Qualquer coisa que mexe com o olho deixa a pessoa meio nervosa. Então, ela realmente ficou nervosa e isso ajuda bastante na interpretação. A pessoa é a princesinha, a queridinha, está dentro de casa, a mãe protege, os irmãos se protegem. Então, para ela, ela sabe que se ela voltar para casa, não vai ter problema algum. Então, ela desiste a qualquer momento. Prontemos, já eliminada da semana? Sim, né? Praticamente. Mais um momento muito importante. Treze meninas lindas na minha frente. Apenas doze fotos nas minhas mãos. A menina que não receber a foto deve imediatamente voltar à casa, guardar suas coisas. Porque a participação do programa termina aqui. Estou muito nervosa, tensa, suava, tremia. Aline. Parabéns, você continua na disputa do Brasil's Next Top Model. Aline. Trace. O seu trabalho foi excelente. Parabéns, você continua na disputa do Brasil's Next Top Model. Flávia. Eu acho que o momento da eliminação é um conflito de sentimentos o tempo todo. É feliz porque você vai ficar, se seus fotos forem boas, e triste pelo outro. É uma bagunça de sentimentos, sem dúvida. É bem difícil. Mariana. Eles me deram uma oportunidade. E eu vou, vou seguir em frente e vou com tudo, porque eu sei que é a minha chance. Priscila. Parabéns, você continua na disputa do Brasil's Next Top Model. E eu não quero, de jeito nenhum, sair agora. De jeito nenhum, eu quero ficar e eu quero, e eu quero dar mais de mim, eu quero aprender mais. Malena. Isso aqui não é nem texto que eu imagino que você pode mostrar pra gente. Hoje, eu senti o que é realmente a competição mesmo. Quanto mais vai demorando, chegar o seu nome, você vai pensando, ai meu Deus, ai meu Deus. Flávia. Sabe o que eu vou falar pra você, não sabe? Você tem potencial, você quer, tem que aproveitar. Essa vontade que você tem, esse amor, essa paixão. Só acho que faltou expressão, faltou muita coisa ainda, tem que evoluir bastante. Mais uma vez, mais uma chance. Parabéns, você continua na disputa do Brasil's Next Top Model. Sua beleza é clássica, mas você tem muita atitude. Você sabe disso, tem que aproveitar. E espero que eu melhore meus pontos fracos, e que da próxima vez eu me saia melhor. Entre as duas, cara, a foto já tá na mão da Fernanda e não adianta. Você é uma personalidade incrível, super astral, alegre, tem força de vontade, mas que é um pouco limitada. Muito preocupada com coisas que não deveria, na verdade, estar preocupada. Então isso te limita, te desconcentra. Você, você já chega numa foto, preocupada com os erros que você sabe que você tem, e que de repente a pessoa nem sabe, nem prestou atenção, mas você já alerta a pessoa de uma forma errada, já se incomoda, não é você que tem que decidir se o seu nariz está num ângulo diferente. Isso já te atrapalha, isso desconcentra, isso é vício. Infelizmente, eu só tenho uma foto na minha mão. Estou traçando um perfil pra próxima Next, e quem tá aqui vai ter que lutar por isso. Parabéns, você continua na disputa do Brasil, isso é o Next Top Model. Não, não vou despedir, porque eu quero ter certeza que eu vou encontrar vocês de novo. Nem de mim? Nem de você. Ai, não! Eu vi uma personalidade. Ai, que bom. Obrigada, gente. Essa personalidade é incrível. Obrigada. Aquilo foi um pouco chocante, mas realmente faz. Ela gosta de chocar as pessoas. Eu acho que elas vão sentir falta do abraço que eu não quis dar. Não é que eu não quis dar, mas eu quero ter certeza que um dia eu vou dar esse abraço. O limite é o céu. Isso aqui é só o começo. No próximo Brasil's Next Top Model, nossas candidatas passam por uma transformação radical. Mas nem todas ficam felizes com o resultado. Além disso, as modelos vão precisar saber trabalhar em conjunto se quiserem vencer a competição. Quem será a próxima eliminada do Brasil's Next Top Model? E aí E aí O que é isso?